M.J., o que você está fazendo? Tomou cinco remédios uma vez ali, mano. Eu... lembro só de estar cansado. Pete... não tá sendo você mesmo. O traje tá te mudando. Eu só tô vivo ainda por causa do traje. Pois é, maravilhoso, não é? Engole mais uns comprimidos e diz o que você tá sentindo mesmo. Aí! Para! Eu tô lá me empenhando pra salvar vocês! É assim que me agradecem? Eu disse para! Eu vi o seu artigo. Tentei falar com você disso. É, mas não falou, não é? Eu não posso perder esse emprego. O seu trabalho é escrever a verdade. Eu escrevi. Na verdade é que eu sou o herói, não vocês. Eu sei. 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 Não se preocupe, o Harry vai melhorar. Obrigado. Por ser amigo dele. Ver vocês dois crescerem juntos, você é como um filho pra mim. Eu me orgulho do homem que se tornou. Obrigado. Senhor Osborn, é... Eu... Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Sai Por favor Harry Eu disse sai Muita coisa pra fazer E, como sempre, eu tenho que encarar sozinho Peter, cadê o Miles? Ele não voltou pra casa ontem e não atende o celular Alô? Eu tô no escritório Fala pra ele vir até aqui, agora Por que ninguém consegue se cuidar? É tudo sempre eu